Olá, queridos irmãos, eu sou Kryon, de Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, e eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a Deus. Saudações, queridos irmãos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Deixe-me pintar a cena para aqueles que não estão aqui, mas que estão ouvindo. Meu parceiro senta-se em uma cadeira. Próximo a ele está uma cesta. Ele pode tocá-la. Eu posso senti-la através dele. Na cesta, há 450 pedaços de papel com afirmações. Estes são os eu sou daqueles que estão presentes hoje. Essas são as frases, as afirmações, daqueles que se sentam diante de mim. Eles também são representados por 450 velas, que brilham na escuridão diante de mim. Cada vela, cada vela, cada vela, cada vela é uma vida. Agora, se vocês olharem para estas coisas em três dimensões. Vocês perceberão que há um nome para cada vela, uma vida para cada luz. Uma afirmação, às vezes um quebra-cabeças, velhas almas. Todas brilhando diante de mim. Mas não é assim que nós vemos isto. Velha alma, eu quero que você pergunte a si mesmo. Quem é você realmente? Você não pode ver como nós vemos. Mas alguns de vocês começarão. O que você acha que é a sua sabedoria? Você se considera sábio? Deveria. Quantas vidas você já teve? Aqueles que seriam trazidos para uma reunião como esta. Muitos têm estado aqui desde o início. O começo literal da fonte central da energia criativa da humanidade. Qualquer que seja a sua história da criação. Muitos que estão aqui representam Adão e Eva. A criação. Esta é uma velha alma. Quantas vidas isto representa? Não é representada. Vamos dizer, por exemplo. Que você estava aqui há 50 mil anos atrás. Aprendendo como era a Terra. Vamos apenas dizer isto. Quantas vidas seriam estas? Eu quero dizer o que nós vemos. Diante de mim agora. Ao redor da minha cadeira. Há 1.3 milhões de pessoas. Há 1.3 milhões de pessoas. Representadas em 450 luzes. Agora isto é família. Vocês reconhecem isto? Quão poderosos vocês são? Depende daquilo no que vocês acreditam. E o que vocês esperam. É assim que nós vemos você. Há uma profundidade do humanismo aqui. A energia neste planeta está começando a mudar. Esta sempre foi a mensagem de Kryon. E até 2012, nosso trabalho era dizer a vocês o que estava acontecendo. Depois de 2012, nosso trabalho é ajudar vocês a fazer com o que aconteça. Vocês estão treinando para serem mestres. Pois o DNA evoluirá para esta mesma coisa. Chegará um tempo. Quando vocês não precisarão mais de canalizadores. E vocês lerão sobre a época quando vocês precisavam. E vocês verão isso como antigo e ultrapassado. Porque vocês terão sua própria fonte. Ela será verdadeira, acurada e bela. Olhe para essas luzes. Olhe para essas almas. As experiências. Luzes, vocês percebem as batalhas pelas quais passaram? Todos os exércitos do mundo estão diante de mim. Imagine as crianças que vocês viram nascer aqui. Cada um de vocês foi de ambos os gêneros várias vezes. Vocês têm a sabedoria de como se relacionar. Vocês representam muitos sistemas de crença. Seu registro akáshico representa a tolerância. Mas vocês sabem como é. Cada uma de suas luzes. Representa a adoração de muitos profetas. A forma como vocês viram Deus naqueles tempos. As batalhas pelas quais passaram representando Deus naqueles tempos. E cada vida vocês ganham a sabedoria daquilo pelo que passaram. Isso significa que qualquer humano que queira aprender sobre a tolerância. Deveria perguntar a vocês. A nova Terra está diante de vocês. O primeiro passo será a paz na Terra. Não será tão difícil assim. Não será tão difícil. E começará uma outra fase. Uma fase de tolerância no planeta pelas crenças uns dos outros. De forma que você possa olhar para alguém que vista-se de forma diferente. Que talvez se lance em oração porque ouviu um som. Ou que use algo em sua cabeça. E você sorrirá. E dirá. Este é o Deus deles também. E vocês se lembrarão de quando vocês fizeram aquilo. E isso sentirá-se correto e apropriado para vocês. Você poderá dizer. Não é a forma como eu faço hoje. Mas o Deus deles é o meu Deus. E isso permitirá que a tolerância varra o globo. E o fim das guerras. Sobre quem está certo ou errado com relação a Deus. Será algo intuitivo. Isso virá desvergir sua caixa. As velhas almas começarão a estar em todos os caminhos de vida. Eles poderão até mesmo encontrar seu caminho para a política. A liderança será diferente. Haverá uma benevolência que começará a ocorrer. O fator da ganância começará a desaparecer. A corrupção começará a ser vista por aquilo que ela é. Algo que não pertence à magnificência da vida de uma velha alma. Haverá cuidado-nos com os outros. A humanidade começará a evoluir. Lentamente. Lentamente. Mas vocês estarão aqui por toda ela. Agora o que eu vejo é até mesmo diferente dos 1.3 milhões. Eu vejo 1.3 milhões de vidas passadas aqui. Eu não contei a vocês sobre o futuro. Pois isso amadrontaria vocês. Se eu dissesse que eu vi um bilhão. Vocês não terminaram ainda. Esta luz é apenas o início. De uma enorme quantidade de sabedoria e luz para este planeta. Eu estou tocando a cesta. Eu sei o que está nela. Eu conheço a intenção na qual ela foi apresentada. Eu vejo as vidas que vocês viveram aqui. Pois eu estava com vocês. Há tantas coisas não ditas nas afirmações que eu toco. Há tanta beleza aqui. Deixem que as curas que foram pedidas nesta cesta sejam concedidas agora. Que as situações que foram apresentadas aconteçam agora. Através do poder de Deus. Que está em cada ser humano representado nesta cesta. Não confunda o que está acontecendo aqui. O homem na cadeira. É simplesmente o homem na cadeira. Dando uma mensagem para vocês sobre quem vocês são. Este não é um evento de Kryon. É um evento de velhas almas. Chegará um dia quando Kryon não estará aqui. Eu não preciso estar. Porque a evolução da humanidade Cuidará disso. Será auto-evidente. Assim como uma criança que cresce se tornando um adulto. Vocês crescerão para os mestres que vocês iniciaram. Eu coloco minha mão sobre a cesta. Eu sinto a beleza das almas que estão aqui. E as vidas que elas representam. E eu choro de alegria. Eu choro de alegria. Porque acontecerá. Há 25 anos. Eu falei sobre este dia. O que estava vindo. Ouçam. Está aqui. Velha alma. Eu quero que você vá deste lugar diferente. Lembre-se da afirmação. Cabe a você. Continua-la ou não. Diga todos os dias e queira dizer isto. E deixe sua inata senti-la e ouvi-la. Não é sua. Chegará um tempo. Quando você se lembrará deste dia. Como o início. De uma nova vida para você. E você saberá que ela veio de dentro de você. Esta é a beleza do novo homem. E trazemos isto para você com amor. Sobre aquilo que você está realizando agora. Não deixe este lugar desesperado. Se você não compreender o que está acontecendo. Relaxe. Nós estamos com você em cada passo. Em cada passo. Velha alma. E assim é. E assim é.